Perdemos. No primeiro tempo, para mim foi o nosso melhor jogo, foi no primeiro tempo. Antes de tomarmos o primeiro gol, o jogo estava aquele bradice, mas nós estávamos com um pouco mais de morte morrante. Temos aquela grande batida de falta do outro. O Jonathan, que pegou na trava, no rebote, o assistente marcou o impedimento e estava o jogo controlado. Até que saiu o primeiro gol, acho que foi 31, foi 30 minutos. Desestabilizou um pouco o nosso time, mas depois o Mota teve uma grande chance de fazer 2x0. Mas nos reencontramos novamente, e por pouco também, uma batida de falta também, a gente conseguiu chegar ao empate. Mas enfim, no primeiro tempo, apesar de faltar mais intensidade, mas 11 de trabalho foi o primeiro jogo. Mas fizemos um jogo razoável para a Mota. Aí no segundo tempo, praticamente a mesma coisa. Agora também sem muita questão de construção e criação. Tivemos pouco no segundo tempo. Uma grande jogada do jogador do Mota, fez o segundo gol, buscamos a reação, mas enfim, também não construímos, não criamos. Um resultado justo. O Mota fez 1x0 no momento, não agitava o melhor do jogo, segurou, fez 2x0. Enfim, é importante esse jogo, é super importante, o de terça também, que a gente consegue aliar treinamentos a jogos. A equipe vai continuar assim, São Luís, justamente para esse jogo de terça, contra o Maranhão, que eu acho que pode ajustar para o jogo. Sim, é verdade. A gente fez planejamento, que o caso de sábado até terça-feira, vamos embora após o jogo. A gente tem que, veja bem, como é começo do trabalho, nós temos que fazer algumas substituições, porque os jogadores se desgastam muito. Então, no jogo do Maranhão, na próxima terça-feira, às 19h30, vão haver substituições e mudanças nos três setores. Obrigada. Obrigada.